Ai ai, finalmente eu consegui, eu peguei lá na lojinha do seu Zé, essa vara do PSK, e botei mecanismos nela, e eu posso finalmente ter poderes de aranha, porque o seu Stark não quer mais me dar ferramentas, porque na última batalha que eu tive com um chefão, eu acabei quebrando de novo, ai eu tive que projetar as próprias minhas, já tenho minha sateia, tenho os meus alvos mecânicos, que assim que eu boto, espalho, ah não, eu tenho que ajeitar esse negócio, as minhas teias, e a vara do PSK, que eu posso fazer isso, Ah, ah não, tentativa número 2, ok, essa eu consigo, ah, consegui, agora corre, pula, consegui, agora, eu tenho que treinar a descida, A descida vai, você consegue, tentativa número 3, vai, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, ah não, tentativa número 4, vai, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu não consigo, Tentativa número 5, eu consigo, eu consigo, eu consigo, meu Deus, essa tem que dar certo, deu certo, ok, corre, pula, bota o negócio, agora, eu vou correr, ativa o negócio, vai, tentativa número 6, É, isso daqui, isso daqui eu não preciso mais não, então vamos treinar a escalada, escalaram a parede, eu vou, Ai, tá, não tô conseguindo não, e eu consegui, agora, eu tenho que treinar a descida, Ah, consegui treinar a descida, yay, agora, eu vou treinar, esses ovos, 3, 2, 1, e vai, 3, 2, 1, e vai, pronto, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, então, eu preciso treinar essas tê, né, opa, 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 fica preso aí, fica preso aí, fica preso aí, fica frio aí, fica frio aí, rapaz, você tá preso, ah não, essa, essa é uma frase de outro super herói, Vai, toma, 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 você não vai chegar perto de mim não, sai, sai, vai, você foi, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Tô prendendo o meu, ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Minha criação, ok, eu preciso agora treinar, esse tipo de teia aqui, 3, 2, 1, e vai, ai, 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 Pronto, agora, eu preciso treinar aquela teia, Tá, tava muito longe, não contou, É, eu acho que eu consegui fazer, tudo que eu precisava, eu acho que está tudo de boa, não, Eita, então era pra isso que serviu, Ah, pelo menos alguma coisa daqui deu certo, É, eu acho que eu sou o novo Homem-Aranha, eu vou escalar essa parte, Ah, meu Deus, tá ok, tá, ah, 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 meu Deus, Galera, se você gostou desse vídeo, Achei legal, deixa seu like, Inscreva-se no canal, ei, Tchau, pô, Tô voando, Ah, Tô, tô preso, Ua, Tchau, 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 tchau Obrigado.